Parceiro E agora só me resta esse copo pra desabafar Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Não sei se é liberdade ou solidão Eu sozinho sem você nessa multidão Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Eu remoendo o que a gente deu em nada Você foi a pessoa certa, mas na hora errada E pra cantar pra gente, chega pra cá! Sayuri Cardoso! É liberdade ou solidão? Conta história pra gente, Sayuri! Sai pra tentar te esquecer no copo de uísque barato Difícil aceitar que tudo tenha acabado Tudo assim, deu ruim pra mim Eu acho que não era nossa hora Por isso cê foi embora e eu não vou segurar E agora só me resta esse copo pra desabafar Eu me liberando Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Não sei se é liberdade ou solidão Eu sozinho sem você nessa multidão Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Eu remoendo o que a gente deu em nada Você foi a pessoa certa, mas na hora errada Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Não sei se é liberdade ou solidão Eu sozinho sem você nessa multidão Todo mundo sorrindo e eu chorando E a garrafa de uísque tá secando Eu remoendo o que a gente deu em nada Você foi a pessoa certa, mas na hora errada Você foi a pessoa certa, mas na hora errada Só sobrou o uísque de companhia nossa Só sobrou o uísque de companhia nossa Você foi a pessoa certa, mas na hora errada E aí